Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. Galera, hoje temos o Combo dos Inscritos episódio número 6, o formato é o Burst Classic. Só lembrando, para quem quer participar do Combo dos Inscritos caseiro, é bem fácil. Fica ligado na comunidade do canal, pois lá eu posto as peças, o formato, e então lá você vai poder comentar. E fica muito, muito ligado mesmo no combo que você vai comentar, beleza? Porque teve muita gente comentando o Combo errado, por exemplo, dessa vez, para o episódio 6, o formato Burst Classic, tem gente comentando combos Sparkings. Então, prestem muita atenção aí nas peças que eu vou deixar lá e o formato que eu escolhi, beleza? Hoje, pelo visto, teve muita representatividade aqui dos Espadas Flamejantes, né? Temos aqui o Xcelius, o Unicrest e o Quetzalcoat. Os combos são sorteados, tá bom? Já ia me esquecendo. Mas vamos lá, chega de papo e vamos conhecer quem vai participar do Combo dos Inscritos episódio 6. Primeiro combo é o do Blader LF, né? Ele escolheu Lost Lunar R4 Charge. Cara, é um combo bem pesado, graças ao suporte, né? O R4, que é um suporte até utilizado muito em combos de resistência. É interessante porque esse B vai bater muito forte, né? Pode ter até uma facilidade de jogar os outros Bs para fora da arena, por conta disso. E é bom ficar de olho no combo aqui do Blader LF. Segundo combo é o do Uber Unicrest, D4 Defense. Eu dei uma repaginada no Unicrest, vou deixar aqui no card para quem não assistiu o vídeo dessa repaginada, que foi muito boa para ele. Mas é o combo aqui do Dark DZN, é um combo interessante, também bem pesado. Um combo de defesa e com um contra-ataque interessante aqui por conta do chifre do Unicrest. Terceiro combo é o do Tidog. Ele escolheu Quill Quetzal, D0 Baron. É um combo bem interessante, o Quetzal é bastante circular, então pode repelir muito bem os ataques que ele poderá sofrer nas batalhas. O Baron nem se fala, e o D0 realmente ajuda bastante a distribuir bem o peso aqui no Bey. E é um suporte muito, muito competitivo para combos de defesa e resistência. Último combo, temos aqui a Espada Sagrada, Excellius. Zeno Excellius, A1 Exceed. Um combo bem interessante, ficou bonito também, olha só como ficou bonito com o Exceed. É o combo do Tally 55, um combo de ataque que tem um bom lado graças ao Driver Exceed com seu pratinho aqui com giro livre. Primeira batalha vai ser entre o Quill Quetzal e o Lost Lunor, Tidog vs o Blader LF. As batalhas, só lembrando também, são até 3 pontos. Primeiro da batalha, Quetzal, Lunor. Lembrando que é um bait de giro à esquerda, né? Olha só como o Baron trabalha na arena, galera. Vai tentando dominar o centro, finalzinho da batalha, Lunor. O Charge também tem um bom lag. 1x0. Quetzal. Entre o Lunor. Tem bons ataques, olha só o movimento do Charge na arena. E eclodiu! O quê? Fiquei surpreso agora. Virada, hein? Virada do Tidog. 2x1, mas ainda não acabou, hein? Falta um ponto. Quetzal. Muito bom! Boa! Bate, hein? Overfinish, 2x2. A batalha tá muito acirrada. Quetzal. Lunor. Pega velocidade. Faz um impulso ali com a parede, né? Pega na parede e voa pra cima do Quetzal. Quetzal se defendendo muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Finalzinho da batalha. Vence quem tiver o melhor lá de... Lunor. 3x2. Vitória do Blader LF. Tá na próxima fase, mas o Quetzal comandou muito bem. Próxima batalha. Temos o Uber Unicraft vs. o Zeno Excellius. Thales 55 vs. o Dark DZN. Vamos lá. Primeira batalha. Entra Unicraft. Black Scarius. Do monte de cara, um overfinish. Batalha interessante, né? Porque ambos esses Bs, eles têm pontos de impacto que causam um certo recuo, né? E a gente viu isso muito bem agora, né? 1x0 para Unicraft. Unicraft. Excellius. Vai sobrevivendo e consegue empatar a partida 1x1. Unicraft. Excellius. Unicraft defende muito bem e faz o 2x1. Unicraft. Excellius. Ele vai aprontar. O Unicraft ameaçou jogar o Excellius para fora, mas não foi preciso para vencer o Excellius. 3x1. Vitória do Dark DZN. Temos nossa final. Uber Unicraft do Dark DZN vs. o Lost Lunar do Blader LF. Batalha também serão até 3 pontos. Primeira batalha. Entra Unicraft. Entra o Lunar. Vou jogar para fora, velho. Contra-ataque de Unicraft é muito bom, graças a esse pontinho aqui. Vou dar o chifre de Unicraft. 1x0. Unicraft. Lunar. Vamos ver se ela vai aprontar alguma coisa. Quase saiu. Vai batendo, batendo. Unicraft vai aguentando. E o Lunar vence. Empata. 1x1. Unicraft. Lunar. Vai para fora. Bonito. 2x1. Virou, hein? Unicraft. Unicraft. Bom, a batalha quase saiu. O que é isso? Não estou acreditando. Tomou uma eclosão, velho. 3x2 para o Unicraft. Galera, que combo dos inscritos foi esse, hein? Episódio 6, pegando fogo. Cheio de surpresas. As batalhas foram muito acirradas. O Unicraft. Surpreendeu todo mundo, né? O combo do Dark DZN. Primeiramente também, né? Parabéns ao Dark DZN que venceu esse combo dos inscritos. E não foi fácil, né? Pegar o combo do Blader LF na final. Combaço do Blader LF. Lost Lune no R4 Charge. Combo pesado de giro à esquerda. Com uma facilidade de jogar os oponentes para fora da arena. Realmente não foi fácil. Mas ele fez um básico aqui que deu certo, né? Que deu certo. Também tivemos o Quill Quetzal com o Baron. Muito bom. Mas o combo aqui do Thales 55 me decepcionou um pouco. Quando eu vi que sortei esse combo, né? Que eu vi que era um Xenex Kellius com Exceed. Eu pensei, poxa, pode ser um combo promissor. Mas, na prática, com o suporte A1 não ficou legal não, viu? O suporte leve, acho que seria legal se ele tivesse colocado um A2, um A4 Dash ou um R3 mesmo. Acho que poderia funcionar melhor que o suporte A1, né? Então foi isso aí. Parabéns a todos. Parabéns, mais uma vez, Dark DZN. Parabéns ao Blader LF, ao Tideog e ao Thales 55 que participaram do combo dos inscritos, beleza? Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Aproveita, ativa o sininho e fica por dentro de tudo, beleza? Agora eu vou indo por aqui. Fiquem com Deus e fui!